Um por todos por cinco Olá, eu sou Renato Cinco, militante pela legalização da maconha e pelo fim da guerra de drogas e no momento eu estou candidato a vereador pelo PESOL do Rio de Janeiro. A nossa campanha está estruturada em dois eixos, a cidade e as liberdades. Na cidade nós queremos debater os problemas do Rio de Janeiro, os projetos para o futuro, o apartheid social que tentam implementar na nossa cidade. E no eixo da liberdade temos cinco pontos principais que estamos debatendo na nossa campanha. O primeiro ponto que nós queremos debater é a legalização da maconha e das outras drogas, porque isso atinge a liberdade. E não é só a liberdade do usuário que fica impedido de dispor do seu corpo como quiser, mas também a liberdade de milhares de pessoas, principalmente negras e pobres, moradoras de favelas e de comunidades que são atingidas pela guerra às drogas. O segundo ponto que nós queremos debater diz respeito às liberdades das mulheres. Hoje, no Brasil, o aborto é proibido, mas na prática são punidas apenas as mulheres pobres, que ao não terem acesso a clínicas e a tratamentos como as mulheres ricas têm, elas acabam se submetendo a graves riscos e centenas de milhares são condenadas à morte todos os anos no Brasil ao praticarem o aborto. O terceiro ponto diz respeito à liberdade de expressão. Nós vivemos num país que tem a maior concentração de mídia de todo mundo, e isso impede o debate democrático. Hoje, no nosso país, a mídia fala apenas a voz das classes dominantes. O quarto ponto é a defesa da liberdade religiosa. Muitos brasileiros não têm garantido o seu direito à religiosidade, especialmente os que professam a fé nas religiões de matriz africana e os rastafares, que sofrem não só violência concreta contra seus templos, seus símbolos e seus rituais, mas também sofrem a violência da invisibilidade, tanto na mídia como nos currículos escolares. Nosso quinto ponto é a defesa da liberdade sexual e, principalmente, do direito à diversidade sexual. Hoje, no Brasil, se você resolver realizar o seu desejo de uma forma que não seja heterossexual, você corre riscos de sofrer violências, centenas de homossexuais são mortos todos os anos no Brasil por crimes homofóbicos, e você também perde uma série de direitos. São 76 direitos que são negados hoje aos não heterossexuais, incluindo direitos previdenciários e o direito de adoção. Nossa campanha é uma campanha pela liberdade, porque nós entendemos que qualquer transformação da nossa sociedade, para ela ser positiva, ela passa pela afirmação dos direitos e ela passa pela garantia das liberdades. Se você quiser conhecer melhor a nossa campanha, visite o nosso site, está aqui atrás, ele é www.renato5.com Venha participar dessa campanha socialista e libertária. www.renato5.com